Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. E o seu número 10, o seu Coringa da promoção relógia do dia, do seu jornal dia. Como são óculos do dia? Os óculos do dia são campeões, igual aos do Teco Pararás. São 20 selos, mais R$29,90, você recebe um par de óculos Furum. Teco Pararás, surfista, bicampeão mundial da WPS, detalhes nas quais são os dois, um seis, um sete dias. São três linhas para você escolher, com nozenas de cores e modelos exclusivos da Furum. Tem a linha esportiva, a linha filmina e a linha metal. Começa a domingo. Lentes com proteção UVA e UVB. A primeira cartela vem com 5 celos bons. Modelos produzidos a furo com negócio, ou melhor, com estúdio planela. Linha esportiva, linha filmina e metal. Juntando em cedo, fazendo estados noventos, você recebe um bar de óculos escuro. Todos os óculos com estúdio planela. E linha em lente com proteção UVA e UVB. Começa a domingo. Como são atos do dia do seu jornal no dia? Como o Rio gosta de ler. O jornal no dia está no ar. Estas e outras notícias você vai saber. Vamos lá no Jornal André Luiz já está no ar pra você. Compre o jornal o dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do jornal o dia são. De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o jornal o dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Se ligue na promoção relógio do dia do seu jornal o dia. Você vai levar um kit mundane twist que vem com relógio e cinco pulseiras coloridas. Com o relógio do dia, você muda pulseira, muda aro e muda tudo. E é fácil participar. Basta juntar vinte selos, mais nove e noventa. É isso mesmo. São apenas vinte selos, mais nove e noventa. Promoção relógio do dia. Garanta já o seu. Compre o jornal o dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Uma experiência feira. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Corretiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Céu Operador 21-2461-0. Tecla 1, atendimento, de segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com e o site www.cagbrasil.com. Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O bebê imitou uma galinha, que te dou uma caixa de cerveja. O bebê imitou uma galinha. Logo depois disseram para ele imitar um macaco, que ele ganhava duas caixas de cerveja. Ele imitou. Logo depois disseram para ele imitar a lacraia, que ele ganhava três caixas de cerveja. Ele imitou. Depois disseram, agora imite uma prostituta. O bebê imitou já cansado disso. Eu vou imitar, e meu pênis dentro da pereca, na sua mulher, porque ela já é prostituta. O bebê imitou, chega a casa e diz para a mulher, tem seis caixas de cerveja. E esse lindo gesso no pescoço. E esses lindos dentes quebrados. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Especial a desafios de desenvolvimento. Veja pacotão de empregos e negócios no Rio. No caderno de negócios e carreiras, exclusivo. Crescimento industrial com o Comperde, na região de Itabarei, gera oportunidades em todo o estado. Aprevisão é de que sejam criadas 200 mil vagas. Conheça as histórias de sucesso de quem já está lucrando com os novos empreendimentos. Na página 6, na sessão Rio de Janeiro, o PM começa a ocupar o alemão para a instalação da UPP. Na página 11, na sessão Rio de Janeiro, Carnaval, jurados vão depor e fazer exame para testar caligrafia. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, a repórter X flagra táxi com DVD ao celular e insta o filme irregular. Na página 7, na sessão Rio de Janeiro, troca de bebês maternidades e sai desfeita 15 anos depois. Na página 42, na sessão dia D, BB12, Jonas sai com 54% dos votos. E Fael faz final com Fabi. E hoje tem selo coinga número 10 da promoção Relógio do Dia do Seu Jornal de Rio. Ok? É isso aí. E agora, as notícias do site ProtejaSocis.org Trens de órfãos Tráfico de crianças em cumplicidade com a Igreja Católica Os trens de órfãos ou da Miseicórdia O início do tráfico de menores nos Estados Unidos em cumplicidade com a Igreja Católica Como o lugar é transportado ou como um produto é transportado Assim levaram mais de 200 mil pessoas Os trens órfãos ou da Miseicórdia pelos Estados Unidos Funcionaram de 1853 a 1929 E sob dispersos e falsa piedade O tráfico humano tinha uma enorme oferta de crianças Para serem exploradas e abusadas de mil maneiras diferentes E claro, não é a surpresa que nesta mega-operação Esteja envolvida a Igreja Católica Não para fazer boas obras Mas para obter enormes benefícios econômicos Desde que sempre, faz em vários países Os trens de órfãos ou da Miseicórdia Iniciaram na Sociedade de Agilatórias Crianças de Nova York Com o objetivo de proporcionar um lar para aqueles que por substâncias da vida não tiveram Enviar menores de um lugar para outro Assim eles teriam um futuro menor E a oportunidade de crescer em uma família A ideia era boa, mas logo se desvirtuou e se prostituiu Para aqueles que não conhecem a verdadeira história Parece que o que foi feito foi bom para os órfãos que foram para si isso Se poderia pensar que tomá-los das ruas e ter idades de uma nova família seria apropriado Eles foram equipados com o futuro e deveriam ser removidos do seu passado Mas como só o barril surgiu a paz debaixo do tapete A surgiu a educação católica e são tantas que transbordam e saem ao conhecimento público Nos trens órfãos ou da Miseicórdia não se transportavam órfãos A grande maioria das crianças tinham pelo menos um de seus pais vivos As crianças eram geralmente tiradas de mães solteiras Cheias de vergonha pelos seus pecados Os que removeram, deixando claro, o católico lugar com seus filhos Muitas crianças foram resultado de lares desfeitos ou com problemas diferentes Mas eles não eram órfãos Os trens tampouco eram de Miseicórdia Foi apenas um negócio, um sistema de exploração e abuso infantil Patrocinado por grandes e reconhecidas instituições religiosas Em cumplicidade com autoridades federais e locais Vocês se lembram das histórias dos sobreviventes do holocausto realizados pelos nazistas? Os trenches de pessoas caminham para os campos de concentração e de extermínio? Pois é, igual, mas com crianças Igual, mas nos Estados Unidos Igual, mas em vez de nazistas, com paz católicos Isto é, como uma mulher recorda a experiência que teve em 1914 Colocaram todos em uma imensa plataforma de um edifício Onde tinha muitas pessoas que vinham do campo Para escolher aqueles que queriam levar para casa Eu tinha 4 anos e minha irmã mais nova Apenas 2 É o que disse uma mulher, né? Embora as diferentes organizações envolvidas na remoção e transporte de crianças Respondiam às suas próprias regras O denominador comum era o envolvimento da igreja e de estruturas religiosas Que levavam aos grupos menores para destinos planejados com antecedência E onde moradores em instalações poderiam escolher aqueles que eles gostavam e levados para casa Para quê? Para mão de água ou para a arte em fazenda Ou ser fisicamente e sexualmente abusados e ninguém intervinha De fato, depois de concretizadas as negociações e ultrifonizando os clientes Ninguém se assegurava que a nova casa teria os requisitos mínimos para que os órfãos vivessem com dignidade e humanidade Além disso, se tem conhecimento que muitos dos transeiros fugiram do ambiente abusivo Em que caíram e voltaram às ruas que eram muito melhores Que organizações estão envolvidas? Por exemplo, Sociedade de Crianças de Nova York Que tinham as crianças do orfanato do Condado de São Lourenço O Exército da Salvação, que usava as crianças da Casa Infantil E o Hospital de Bebês E a Casa Industrial Cinco Puntas de Nova York Assim que a identidade, o nome, a etnia e o contato com as famílias originais Fomos perdidos para sempre E todos os filhos foram forçados a cortar os laços com aqueles que ficavam para trás Qual foi o papel da Igreja Católica em tudo isso? O mesmo já tocou em todas as nações do mundo Onde tem sido capaz de lucrar e prosperar quando os outros Desenvolvam uma estrutura que permite a livre circulação das crianças Nesse caso em particular, não só previam menores de suas organizações religiosas E os hospitais que administravam Mas que as crianças roubadas foram batizadas e convirtidas ao catolicismo Colocada em casas de católicos A Igreja Católica era uma participante direta patrocinada Era uma participante direta patrocinadora ativa do tráfico E sendo cumprido de encobrir o que aconteceu nos trens órfãos ou da Misericórdia E tudo o que eu digo neste artigo pode ser encontrado nos arquivos e registros dos jornais da época Bem como diferentes estudos têm feito sobre isso Não é uma invenção Há registros que os oficiais fornecem informações para políticas de remoção e realocação de crianças Seus nomes, etc Há registros de batismos realizados Bem como as avalições Alegou o que ocorreu Mesmo as histórias que tiveram essa experiência traumática Cresceram, acreditando que eles tinham sido legalmente adotados Há parte otimista de que este artigo tem duas perspectivas A primeira é que saber sobre a verdade e sobre sua origem Muitas das vítimas de deslocamentos forçados estão se reconectando com o seu passado E suas famílias e verdadeiros, incluindo a sociedade americana, do patrimônio dos trens órfãos Tem um banco de dados e material de referência sobre o que aconteceu Publica um jornal que oferece histórias pessoais e responde as preocupações de quem quer saber mais sobre eventos e para os funcionadores em vários estados De modo que as pessoas afetadas possam compartilhar informações A segunda perspectiva é otimista E é que normalmente nós sabemos a verdadeira identidade da Igreja Católica Seus motivos egoístas e cruéis Mais uma vez, solicitando sempre uma utilidade criminosa Em que a pedofilia e o tráfico de crianças é inolente ao clero católico A sua participação em ações, como é escrita aqui Não é indieta ou isolada Mas é uma política institucionalizada no Vaticano Outra notícia aqui Sacerdotes e freios traficavam crianças em trens durante 76 anos Durante 76 anos, os religiosos protestantes e católicos traficavam com crianças dados e aduções E expostas a prostituição, escravidão e abusos físicos O vídeo está em protegetossifigos.ar E agora as notícias do site Ofo Chico Irmã de Fabrício Boliveira morre ao cair de parapente Ela passava férias no Rio de Janeiro Irmã de Fabrício Boliveira morre ao cair de parapente Na noite deste domingo, uma tragédia abalou o ator Fabrício Boliveira Sua irmã Priscila, que morava na Bahia e passava férias no Rio de Janeiro Morreu depois de cair de uma altura de cerca de 20 metros de um parapente na região de São Conrado Há suspeitações de falhas no equipamento A jovem tinha 27 anos e segundo testemunhas, apesar do vento forte que fazia naquele momento Ela insistia em saltar Fabrício ficou desesperado com a cena e saiu andando Sem rumo, pensando em como daria triste notícia para sua irmã Esses trabalhos realizados por Fabrício estão as novelas Sem a moça, fazendo bachão E a favorita, fazendo Eduardo Rosa ou Digozinho Bem como infantil, Siju Picapau Amarelo, fazendo o saci E agora, a última do Jornal Ani Amorim A última do Jornal Ani Amorim, Jornal X, notícias até o fim SBT estreia o programa Brasil Caminhoneiro SBT traz o programa remodelado de todos os caminhões O empresário Alexandre Alberto Corte, presidente da Cobran Acompanha Brasileira de Marques Limitada Esteve com o presidente da SBT, José Roberto Maciel Para assinar um contrato para exibição do programa Brasil Caminhoneiro Aliás, o nome do presidente do empresário é Alexandre Alberto Corte O programa RD do Cigabem Caminhoneiro Foi exibido entre 1995 e 2008 na SBT E agora está de volta totalmente remodelado O programa tem previsão para estreia em abril Nas manhãs de domingo E tem como público alvo a classe dos caminhoneiros Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal Ani Amorim, edição 1921 De hoje, quarta-feira, 28 de março de 2012 Fica com a equipe, um super vídeo para vocês Um forte abraço e até amanhã, se vocês querem Tchau pessoal, a gente se repõe aqui Um grande dia na tua vida, bem ouçada A cobertura, a gente está contigo, hein? Assim é, fala, 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 fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.